Hoje vou sair com a galera pra beber Pra ver se eu esqueço de você Pra ver se eu esqueço de você Ela me deixou e fui morar com outro cara Mas eu sei que não procuramos Foi pelo dinheiro em sua casa Ela me viu só olhando meus status Tenho certeza que já está com vontade de voltar pros meus braços Eu aposto quando você está com ele Está lembrando de mim, está lembrando de mim Eu aposto quando encosta a língua nele Só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto Eu aposto quando você está com ele Está lembrando de mim, está lembrando de mim Eu aposto quando encosta a língua nele Só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto Hoje vou sair com a galera pra beber Pra ver se eu esqueço de você Pra ver se eu esqueço de você Ela me deixou e fui morar com outro cara Mas eu sei que não foi por amor Foi pelo dinheiro em sua casa Ela vive só olhando meus status Tenho certeza que já está com vontade de voltar pros meus braços Eu aposto quando encosta a língua nele Só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto Eu aposto quando encosta a língua nele Só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto, só lembrar do meu gosto Eu bebo é porque gosto, só lembrar do meu 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 gosto Eu bebo é porque gosto, só lembrar do meu 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 gosto Se acordei a todo lado, louco desorientado dentro de um cabaré Meu baby raparigo não é da conta de ninguém Meu baby raparigo não é da conta de ninguém Meu baby é porque eu gosto e eu gasto o que tem Meu baby é porque eu gosto e eu gasto o que tem Meu baby raparigo não é da conta de ninguém Meu baby raparigo não é da conta de ninguém Meu baby é porque eu gosto e eu gasto o que tem Meu baby é porque eu gosto e eu gasto o que tem Agora sou meu parceiro Antônio Wads, alô de um somado É, eu sei Meu bebe raparigo não é da conta de ninguém Meu bebe é porque gosta e eu gasto porque tem Meu bebe é porque gosta e eu gasto porque tem Bebê raparigo não é da conta de ninguém E bebi é porque eu gosto e eu gasto o que tem Tempo é porque eu gosto e eu gasto o que tem Vim de semana passa a noite na zoeira Maquejada, bebê-deira, toco tudo o que vier Um dia desse acordei a todo lado Logo desorientado dentro de um cabaré Vim de semana passa a noite na zoeira Maquejada, bebê-deira, toco tudo o que vier Um dia desse acordei a todo lado Logo desorientado dentro de um cabaré Meu bebe é porque eu gosto e eu gasto o que tem E bora de mais sucesso, Ivão Oliveira fazendo tudo ao rio Olha que Lá em casa é a mule que manda Lá em casa é a mule que manda Lá em casa o ur se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Lá em casa é a mule que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou pra vaquejada, ela diz Eu vou, eu vou pro barbebe, ela diz Eu vou, essa mulher tá causando uma agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou pra vaquejada, ela diz Eu vou, eu vou pro barbebe, ela diz Eu vou, essa mulher tá causando uma agonia Como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Olha que lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Olha que lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Puxa bicha Ao vivo hein Repiceiro Olha que lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Eu disse lá em casa é a mulher que manda Lá em casa é a mulher que manda Lá em casa o se chama é Ela manda na casa e eu mando na mulher Se eu vou pra vaquejada, ela diz, eu vou, eu vou pra uma bebeja, ela diz, eu vou Essa mulher tá causando uma agonia, como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Se eu vou pra vaquejada, ela diz, eu vou, eu vou pra uma bebeja, ela diz, eu vou Essa mulher tá causando uma agonia, como é que eu vou levar o peixe pra pescaria? Olha que lá em casa é a mulher que manda, lá em casa é a mulher que manda, lá em casa Se chama é, ela manda na casa e eu mando na mulher Olha aqui lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, é a mulher que manda Lá em casa, se chama é, ela manda na casa e eu mando na mulher Puxa bichão Eita forrozão Ivan Oliveira, ao vivo Eita forrozão Ivan Oliveira, fazendo tudo ao fim Bora bichinho Ela tá me ligando, tá doida pra voltar Volta a beber que eu quero te pegar Ela tá me ligando, tá doida pra voltar Volta a beber que eu quero te pegar Estou com saudade daquela gemidinha Você na minha cama, toma aquela carinha Estou com saudade daquela gemidinha Você na minha cama, toma aquela carinha Cola bebê, cola bebê Eu vou te pegar Cola bebê, cola bebê Vou te dar pressão até amanhecer Cola bebê, cola bebê Eu vou te pegar Cola bebê, cola bebê Vou te dar pressão até amanhecer Puxa bichão Ela tá me ligando, tá doida pra voltar Volta a beber que eu quero te pegar Ela tá me ligando, tá doida pra voltar Volta a beber que eu quero te pegar Estou com saudade daquela gemidinha Você na minha cama, toma aquela carinha Estou com saudade daquela gemidinha Você na minha cama, toma aquela carinha Cola bebê, cola bebê Eu vou te pegar Cola bebê, cola bebê Vou te dar pressão até amanhecer Cola bebê, cola bebê Eu vou te pegar Cola bebê, cola bebê Vou te dar pressão até amanhecer Puxa bichão Se ao vivo, hein? Meu parceiro João C.D. Salve, João Ivan Oliveira, ao vivo Hora de mais sucesso Buscando meu parceiro Rony Arroz Esse é um carro muito invocado Pra ele curtir, cheio de gatinha Não é Camarão Rio e não adubou É a picape, é a picape do vovô Esse é o carro muito invocado Pra ele curtir, cheio de gatinha Não é Camarão Rio e não adubou É a picape, é a picape do vovô É na picape do vovô Na picape do vovô Elas vão entrar É na picape do vovô Picape do vovô Elas vão entrar É na picape do vovô Chegando lá Do acontamento Abro porta-mala Solteio o pagadão E tome, tome Tome na parada Tome na parada Paradinho Eu disse Tome, 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 tome Paradinho Tome, menina bonitinha Eu disse Tome, tome Tome na parada Tome, menina bonitinha Agora mexe, mexe Mexe o bombonzão E vai descendo, rebolando Até o chão Esse é o som Do novo pancadão Carro invocado É a nova sensação Agora mexe, mexe Mexe o bombonzão E vai descendo, rebolando Até o chão Esse é o som Do novo pancadão Carro invocado É a nova sensação Meu parceiro Rona Rocha Tamo João É Pizeiro Esse é um carro Muito invocado Vai recostinho Cheio de gatinha Não é camarão Viore, não é dublou É a picape É a picape do bobo Esse é um carro Muito invocado Vai recostinho Cheio de gatinha Não é camarão Viore, não é dublou É a picape É a picape do bobo É a picape do bobo É a picape do bobo Elas vão entrar É a picape do bobo É a picape do bobo É a picape do bobo Elas vão entrar É a picape do bobo Chegando lá No apartamento Carro porta mala Roteio o pancadão E tome, tome Tome na parada Tome na parada Paradinha Eu disse Tome, 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 tome Paradinha Tome, menina bonitinha Eu disse Tome, tome Tome na parada Tome parada Paradinha Eu disse Tome, 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 tome Tome paradinha, tome, menina bonitinha Agora mexe, mexe, mexe o pombãozão E vai descendo, rebolando até o chão Esse é o som, é, um novo pancadão Carro invocado é a nova sensação Agora mexe, mexe, mexe o pombãozão E vai descendo, rebolando até o chão Esse é o som, é, um novo pancadão Carro invocado é a nova sensação Bom, chefe, chão Se ouviu, hein? E a gente chega trazendo mais sucesso Alô, Chico Rio Um abraço pra você